Eu sempre fui fiel. Sabe o que eu ganhei? Do Olavo nada, né? Mas eu ganhei o Special Card do Extra. Ah, nossa relação sempre foi legal e com o Special Card ficou melhor ainda. Eu ganho Special Bônus, seguro alimentação, participo de promoções exclusivas, desconto cheques no caixa e não custou nadinha. Ah, é tão bom quando trata a gente de uma maneira especial, sabe, Olavo? Afinal, querido, eu sou ou não sou especial? Special Card. Não custa nada ser especial. Special Card. Não custa nada ser especial.